Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Split News. Hoje temos muita coisa para falar. Temos a confirmação da Rockstar de Grand Theft Auto The Trilogy, finalmente, depois de tantos rumores. Temos o lançamento da Switch OLED e, claro, o lançamento de Metroid Dread. Temos também a notícia de que o diretor de Yakuza se viu da SEGA, portanto o futuro da série passa por outras mãos. E a Band-G vai cortar bastante conteúdo na próxima expansão de Destiny 2. Confere todas as notícias já de seguida. E eis a notícia que todos os fãs de Grand Theft Auto queriam. Bem, não é Grand Theft Auto 6 ou GTA 6, mas aqueles rumores que andavam a circular na net, aqueles rumores cabeludos que todos nós cedíamos, só mesmo a Rockstar é que não queria dizer, mesmo para deixar o pessoal falar, falar. Muita coisa que foi falada, mas a Rockstar finalmente anunciou a trilogia, digamos assim, Grand Theft Auto Trilogy, que será lançada na Playstation 5, na Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e, claro, no PC através do launcher da Rockstar. Vai sair também para o ano uma versão para iOS e Android, portanto os jogos são tão antigos que qualquer telemóvel corre, com certeza, os jogos sem qualquer problema. Quanto a novidades, não esperem um remake, mas um remaster, portanto vamos ter melhorias gráficas, ok? Provavelmente esticar a imagem para a nova definição, para a alta definição, digamos assim. São jogos com 20 anos, quase 20 anos, lembrem-se. Mas também vai afinar alguns elementos de gameplay. No entanto, vai manter todo o look and feel, digamos assim, dos jogos originais, até porque os jogos continuam a ser muito bons. Obviamente, olhando para o GTA V, os jogos envelheceram, mas mesmo assim, na altura, eram bastante bons. Ainda sabia-te que a Rockstar, para preparar o lançamento dos novos jogos, desta nova trilogia, vai começar a retirar das lojas os jogos originais. Se estiverem interessados em comprar, despachem-se que eles vão desaparecer das lojas. Considerar ainda que o GTA 3 faz 20 anos e, portanto, a Rockstar vai coelmerar aonde? GTA Online. É lá que se passa tudo neste momento. E vai haver, então, eventos, vai haver roupas coelmeras. E mais uma série de coisas que os fãs podem resgatar durante este evento. Hoje é dia de lançamento da Switch OLED. Depois de muitos meses a falarmos sobre a nova Switch, a nova atualização, ela chegou finalmente às lojas, já a podem comprar. Em termos de novidades, já muita coisa foi falada, já se sabe tudo. Tem mais memória, tem 64 GB de armazenamento interno. Tem também um cabo LAN para a sua base. Tem, obviamente, o ecrã OLED, 7 polegadas. Apesar da consola não ter crescido, para ter um ecrã um bocado maior, simplesmente as molduras são mais pequenas. E custa 349,99€ nas lojas. Há aqui uma coisa muito interessante que hoje saiu a propósito do lançamento da consola. O diretor-geral do Departamento de Desenvolvimento e Tecnologia da Nintendo esteve a dar uma entrevista a propósito do lançamento da consola. E, obviamente, que o tema central é o futuro dos Joy-Cons. Será que esta consola já vai com melhorias, digamos assim, o que dá o problema do drift, do analógico? E, ao que parece, nem por isso, a Nintendo acho que já se resignou. A tecnologia do drift é para ficar, porque tem a ver com o desgaste das próprias peças e não podem ser simplesmente melhoradas de um dia para o outro. Portanto, nesta geração da Switch, muito provavelmente, as coisas vão se manter. Obviamente, que a Nintendo tem procurado melhorar em termos de durabilidade do material, mas eles dão o exemplo, digamos assim, que é o que sucede aos pneus de um carro. Portanto, quando começam a rodar bastante, começam a ficar gastos e, obviamente, depois têm que ser substituídos. E é o mesmo que vai acontecer com os analógicos, digamos assim, com o drift, porque é a fricção que os analógicos fazem que faz, então, esse desgaste e, obviamente, começam a funcionar mal. Portanto, são mais notícias. Obviamente, que a Nintendo está por dentro disto e não tem qualquer interesse em manter as consolas a variarem-se constantemente, até porque este problema já tem ido a tribunal e tem havido muitas queixas a nível europeu. Digamos assim, da Comissão Europeia até já disse à Nintendo que tem que resolver os problemas. E, portanto, pelo menos garantias vocês vão ter se tiverem problemas com o vosso comando, o drift, mas esperem que esta versão, pelo menos, seja um bocado melhor segundo a Nintendo. E, a acompanhar a OLED, temos aquilo que a gente chama de System Seller. Portanto, um dos grandes jogos da Nintendo, os mais esperados do ano. Metroid Dread está disponível, sai com a consola. Portanto, há aqui aquela apetência de ir comprar uma consola nova e qual é o jogo que vamos estrear. Metroid Dread é um grande jogo e é um jogo muito esperado pelos fãs dos jogos 2D, porque é a sequela direta do Metroid Fusion que saiu em 2002 para o Game Boy Advance. Portanto, já lá vão quase 20 anos, 19 anos, que os fãs querem uma sequela e é o fecho desta trilogia dos jogos 2D. Tivemos o Metroid Prime, obviamente, depois. Mas, do estilo clássico 2D, side-scrolling, este é, então, o terceiro jogo desta trilogia. Com principais novidades, temos, então, modos furtivos, porque a Samus não consegue lidar diretamente com alguns dos inimigos que nos perseguem. Há aqui um feeling de Alien Isolation, em que o inimigo é forte demais e temos que andar sempre a fugir. Portanto, há aqui uma mecânica que, quando somos agarrados, temos ali um timing correto para nos livrarmos dele e fugirmos, se não morremos, ok? Esta é uma das novidades, digamos assim. Espera-se que o jogo esteja super fluido, ocorrendo as Switches, e pelo que eu tenho visto em vídeos, parece-me que isso é um dos pontos acendos. De notar que este título foi produzido pela Mercurio Steam, eles provaram que sabem fazer jogos Metroidvania, começaram com a Konami a fazer duas aventuras, ou Lords of Shadow, e depois fizeram um remake, o Sam's Return, que é o remake, obviamente, do segundo jogo, e eles sabem fazer bastante bem os jogos. Foi muito bom este último título que saiu 2D, e, portanto, é com total mérito que eles ganham, então, o direito de terem produzido este novo título para a Switch. Outra confirmação de rumores que já andavam a circular é a saída do diretor de Yakuza da SEGA, portanto, o Toshihiro Nagoshi saiu do seu próprio estúdio, do Ria Gotoku Studio, desculpem-me os japoneses, e, então, o estúdio perde não só ele, como também um produtor bastante importante, portanto, o Masayoshi Yokayama. Eles dois saem do estúdio, não sabemos quais é os projetos que eles vão ter no futuro, mas, ao que parece, ele andou a arrumar a casa durante bastante tempo, estes últimos títulos, o Like a Dragon, já nem foi produzido por ele, ele só simplesmente supervisionou, e, portanto, parece que as coisas estão encaminhadas para continuarem. Foi mesmo confirmado que o Like a Dragon 2 é uma realidade, está a ser produzido. Eu que adorei, foi o único jogo pessoalmente que joguei da série, e, obviamente, há muitos fãs que estão apreensivos com o futuro da série. Fica aqui esta novidade, então, sobre o futuro da série Yakuza Não Está Comprometido, portanto, eles dizem que têm bastante talento, muito pessoal capaz de pegar na tocha e continuar em frente. Sobre as razões que levaram a dupla a sair do estúdio, não foi confirmado, portanto, não se sabe a razão porquê. Obviamente, se calhar, vamos saber nos próximos dias, semanas, meses, qual é que é o futuro, então, se eles vão montar um novo estúdio, outros projetos, ou, então, o que é que eles vão fazer. Por fim, uma notícia muito triste para os jogadores de Destiny 2. A Banja continua com a ideia de cortar conteúdo. Já tinham feito isso na expansão anterior, cortar conteúdo, arrumá-lo na sua volta, digamos assim. Normalmente, eles remodelam e podem lançar no futuro. Ainda agora, na última expansão, saiu conteúdos do próprio Destiny 1, por exemplo. No próximo dia 22 de Fevereiro, porque no próximo ano, vai sair a nova expansão, que se chama The Beach Queen. E a Banja já anunciou que vai arrumar, digamos assim, toda a campanha Forsaken, uma campanha bastante boa, já agora, e toda uma zona chamada The Tangled Shore, uns sítios onde eu passei bons tempos, diga-se passagem, e a campanha Forsaken é bastante boa, vai tudo embora dia 22, portanto, no dia de lançamento da próxima expansão. Segundo os dados anteriores, a Banja faz isso, obviamente, para que o cliente, o jogo, seja o mais leve possível. Portanto, não se percebe porque é este tipo de decisões. Mas eles simplesmente estão com essa estratégia de cortar conteúdos. No entanto, portanto, todo o conteúdo do Year 4, digamos assim, da Season 1 4, do jogo, vai ser praticamente todo arquivado também. Estamos a falar de armas exóticas, estamos a falar das missões, questlines, história, vai tudo embora. Apenas vai ficar uns Proving Grounds, portanto, uma Strike chamada Proving Grounds, outra chamada de Warden of Nothing, e há outras atividades de Battlegrounds que vão ficar também, portanto, nem tudo vai ser arrumado, digamos assim, referente a esta expansão própria, mas os fãs já começaram a dizer que vão deixar o jogo, porque, obviamente, o conteúdo, introduzir novo conteúdo pago para desaparecer aquele que já estava no MMO nunca fez sentido, não faz sentido em Destiny 2. Entretanto, estás interessado em experimentar Forsaken a partir do dia 7 de Dezembro, vai ficar totalmente gratuito até desaparecer no dia de lançamento da expansão, portanto, terão 2 meses, 2 meses e qualquer coisa para fazerem este conteúdo ou tudo o que diz respeito, achievements e essas coisas todas, se quiserem, então, completar antes de desaparecer do jogo. Estamos a falar de uma raid chamada de Last Wish, a Dungeon Shattered Throne e também muitos Forsaken Exotics disponíveis nesta expansão. E pronto, foram estas as notícias desta sexta-feira, espero que tenham gostado. Digam nos comentários o que é que vocês acharam, quais são os temas que mais vos agrada, o que é que acharam da trilogia de GTA, era esperado, não era? O que é que acharam também destes cortes radicais de Destiny 2. Obrigado por assistirem, não se esqueçam que o vosso like é muito importante para apoiar estes vídeos, se não, não estás subscrito no canal, subscreve, ativa o sininho, porque isto, quase todos os dias, vídeos estes, de vídeos de Split News aqui no canal. Obrigado mais uma vez e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho